Eu acredito que não tenha sido essa estratégia da campanha, de Jerônimo não ir ao debate. A vitória já era certa. Até porque a CEMI Neto não é qualquer candidato. Não era qualquer candidato. A CEMI Neto é um prefeito de uma das maiores capitais do Brasil, bem avaliado pela população solteropolitana. Não à toa que essa população ofereceu para ele mais de 60% dos votos. No primeiro turno ele teve uma votação pequena, mas no segundo turno ele cresceu. Quando foi para a polarização, segundo turno dos candidatos, ele cresceu. E elegeu também um prefeito. O atual prefeito é da base de CEMI Neto. E ele é aquele candidato político bem preparado, inclusive de treino. Então a CEMI Neto não é qualquer candidato a você ir para um debate. Acho que a estratégia de Jerônimo foi investir onde ele tinha que disputar votos. Mas que ao contrário de achar que estava a ganho, é dizer, nós precisamos ter uma agenda forte no interior do Estado para poder diminuir a capacidade de recuperação de a CEMI Neto. Acho que foi uma estratégia bem avaliada da coordenação de campanha. Da possibilidade da CEMI Neto crescer no segundo turno, da possibilidade de ele crescer ainda mais em Salvador, que ele poderia tirar, inclusive, essa diferença que ele teve no primeiro turno. Acho que as campanhas eleitorais são medidas muito pelos trends. Agora é dia a dia, né? É dia a dia. Então os trends vão dando a medida da campanha. Onde é que você precisa mais estar presidindo? Onde é que você precisa... Eu tirei uma foto com o mundo, eu tirei uma foto com o mundo. Já, eles medem. Então a medição deve ter contribuído para dizer, olha, o foco tem que ser a agenda de rua. O foco tem que ser a agenda, porque, de fato, esses debates, a audiência, ela não influencia muito no voto do eleitor, né? Da eleitura. Quem assiste já está meio que decidido. Já está meio que decidida. É uma torcida, né? A audiência também não é uma audiência razoável. Mesmo a TV Bahia, não tem. Não é um dia que teve um debate aqui. Os candidatos, inclusive, investiram muito nos podcasts, na campanha, mas das redes sociais. As visualizações, por exemplo, de podcasts, eles têm um impacto... Os países iniciáveis praticamente todos, senhor. Mais forte do que o debate. É cansativo, né? Você ficar 40 minutos no debate, onde a contraposição ali não é de propostas, às vezes. Mais de derrubar o outro, né? Amorar o outro. Então, enquanto estava acontecendo o debate, poderia acontecer o debate da TV Bahia, ele estava em GQN, um grande comissão. E um grande comissão lá. Então, na verdade, a lógica foi... Não vamos ao debate, vamos jogar as forças no interior, né? Isso, Gerônimo e a campanha falando. Vamos tentar manter o que a gente já tem lá, porque aqui na capital a margem de crescimento não seria interessante para ele. Não, não teve essa avaliação, não. Eu estava lá no processo, na discussão, essa avaliação não... Tanto é que o Gerônimo só respondeu o debate, 19 horas. Sim. Certo? Foi porque essa avaliação estava sendo feita. Mas aí não foi para deixar doar, não? Não, não, não. Não, não. Fale sério, Mestre. A avaliação é uma avaliação permanente, deixando uma coisa. Agora, é a mesma lógica que nós usamos para nos levar, que ele usou no primeiro turno. A conveniência, porque ele usou no primeiro turno? Porque ele usou no primeiro turno, ele usou que tinha 67% dos votos. Eles já estavam no salto alto que derrotou eles. Os erros que eles cometeram foram poucos. O erro da briga com João Roma, a briga com o Geraldo Júnior, brigar com a Câmara de Vereadores, está certo? A cor parda que ele tentou se incorporar. Você acha que isso teve essa influência? Em Salvador, teve muita influência. A gente tem que me perder. Furou a bolha. Furou a bolha. Primeiro porque foi uma entrevista na TV Bahia. O primeiro embate sobre isso. O que ele disse que ele estava demitido é por... Não foi com o Wanderson? Wanderson, exato. Então, aquela entrevista ali, acho que foi marcante em relação a furar a bolha. Porque esse debate sobre a autodeclaração é um debate necessário, mas que é muito feito pelos movimentos negros. Sim. Pelos movimentos organizados, pela sociedade civil organizada. que debate essa circunstância da pessoa se utilizar de políticas de assuntos afirmativas para burlar a sua identidade racial. Ah, tá. Então, esse debate estava muito concentrado nos movimentos negros, na sociedade civil organizada. Mas quando vai para a entrevista... Cada um que eu recebi, irmão. O jornalista questiona ele diretamente, diz assim, mas o seu letramento racial é outro. Você está se identificando como parto e parto a ser negro no Brasil. Sim, sim, sim. A sociedade não te enxerga enquanto negro. Então, falar isso para o Assemi Neto, candidato ali naquele momento... E ele aí saiu com a emenda, sacando que eu sou negro. É, eu sou negão. Pô, que é o IBGE, ele falou do IBGE. É, ele quis responsabilizar o IBGE. Não, mas foi do IBGE, que... Exato, mas... Ele se autodeclarou, tá certo? É, ele falou do IBGE.